Música de Abertura Como vocês bem sabem o último vídeo do canal foi ensinando vocês a como restaurarem, conseguirem licenciar e atualizar todo o campeonato brasileiro E foi assim através de Option File e lá naquele vídeo mesmo eu trouxe para vocês falando que eu iria pesquisar um bom Option File para eu trazer para vocês também ensinando como é que vocês fazem a instalação Eu vendei pesquisando muito pessoal e o melhor na minha opinião foi o do PES Vício BR Ele trouxe para o canal dele e eu vou sim só divulgar o pad dele para vocês que ficou de muita qualidade, uma excelente produção E é claro né, como de costume o canal dele vai estar aqui na descrição, vai lá dar aquela passadinha e dar aquela moral para ele que o trabalho dele foi muito, muito bem feito O trabalho dele e da equipe dele também é claro né pessoal, eles trabalharam muito bem e na minha opinião esse é um dos melhores Option File para o PlayStation 4 Então eu me trago na obrigação para eu trazer para vocês esse excelente serviço, beleza? Então lembrando, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like aqui também para ajudar a divulgar ainda mais esse belo patch, esse belo Option File Para as pessoas que se encontram indecisas em qual baixar, em qual instalar, lembrando que ele só é compatível com o PlayStation 4 Então se você tem o Xbox One, ele infelizmente não conseguirá ser lido e vocês não conseguirão atualizar as equipes também, beleza? Então vamos lá mano, vamos lá, passar no canal do PES Vício BR mais uma vez e estar aqui no primeiro comentário fixado também, tranquilo? Bom, primeiramente pessoal, vocês irão passar aqui no link na descrição e irão fazer o download que estará através do blog dele E sim, vocês terão a opção de baixar no Mediafire, no Google Drive se eu não me engano e também no Mega Então vocês escolhem a que melhor for para vocês, eu bati pelo Mega porque para mim é mais fácil e bem mais simples E logo após pessoal, vai... logo após vai abrir sim um download, tipo esse download vai estar aqui no canto E vocês vão lá e arrastam ele para a área de trabalho que é bem melhor de ser trabalhado com ele, beleza? Aí ele vai ficar com esses livrinhos, obviamente, como eu falei para vocês no último vídeo Você precisa ter o Winrar para conseguir fazer a conversão desses arquivos Porque se você não tiver, após vocês terminarem o download, ele estará com uma folhinha em branco que estará como arquivo desconhecido ou arquivo corrompido Então vocês terão que ter o Winrar que é um programa padrão de todo PC Mas caso vocês não tenham, vão lá e façam o download Caso você baixe e fique com esses livrinhos é porque você tem Então tranquilo, cara, até aí tudo bem, vai aparecer esse arquivo aqui Aí o que vocês fazem? Vocês jogam aqui na área de trabalho, vocês vão lá, apertam com o botão direito E vai ter a opção extrair aqui, que é onde vocês irão clicar Logo após vocês clicarem nessa opção, vai ter uma série de carregamentos Um breve carregamento que é bem rapidinho, bem rápido e bem simples E logo após vai aparecer essa pasta chamada We Pass E logo vocês entrando nessa pasta, pessoal, vocês podem ver aqui que tem Brasileirão, Bundesliga, competições, La Liga, La Liga 2 Então tem todas as ligas presentes Tem até a Bundesliga aqui que haverá a inclusão desse torneio e desse campeonato Então é tudo bem bacana Então beleza, tem todos esses torneios para vocês fazerem o download O upload na real, né pessoal Beleza, aí vai ter essa... isso tudo vai estar dentro dessa pasta We Pass Como eu falei pra vocês, é a pasta que o Pass irá reconhecer Tem que ter esse nome We Pass, que eles irão lá buscar dentro do pendrive E eles irão sim achar uma pasta que estará nomeada dessa forma Então se ela não vier com esse nome, vocês vão lá Apertam F2 e coloquem exatamente esse nome que está na minha pasta Logo após vocês fazerem a extração do arquivo, vocês vão lá e conectam e upem E vão lá e plugam o seu pendrive no seu computador, na sua entrada USB Beleza, vai aparecer o seu pendrive aqui, o meu já está aqui, disco removível Aí vocês, é claro, vão fazer a transferência aqui da pasta We Pass e vão jogar dentro de seu pendrive Eu vou fazer ao vivo aqui com vocês, pessoal, porque eu só vi os vídeos dele Eu ainda não joguei no meu videogame, ou seja, eu ainda estou sem option file nenhum Eu vou fazer com vocês todo o passo a passo pra ver se realmente dá certo E é claro que eu estou fazendo isso ao vivo, então não tem como falar que deu certo pra mim E não deu certo pra você Se não der certo pra você, você vê o vídeo aí de novo, vê se você deixou de fazer alguma etapa Porque eu vou fazer aqui ao vivo com vocês Eu estou fazendo pela minha primeira vez É claro que por instalar option file desde o PES 2016, eu já sei exatamente como é que faz Então eu só estou passando o passo a passo aqui pra vocês Mas eu estou fazendo ao vivo, eu não fiz ainda a inclusão desse option file pra testar antes Eu estou fazendo o passo a passo junto com vocês Então se pra mim der certo, pra vocês também tem que dar certo Então eu vou esperar isso aqui terminar de carregar, né? Pro lado que está um pouco extenso, está com 357 megabytes, se eu não me engano E assim que isso terminar, eu volto com vocês Vamos lá, já está acabando aqui o processo Vamos terminar aqui Assim que terminar de fazer a transferência dos arquivos Porque tem muito arquivo, ok pessoal? Tanto que quando vocês forem importar para o seu Playstation Vai demorar pra caramba, cara Pra transferir as coisas das equipes Isso vai demorar a papo de uma meia hora fácil, velho Então vocês terão que ficar ligados quanto a isso Beleza, a pasta já está aqui Vou entrar pra conferir ela Tudo aqui certinho Brasileirão, tudo ok Competições, tudo, está tudo aqui, mano Está tudo aqui Então vocês vão estar com a pasta aqui Logo após o processo no PC já vai ter sido encerrado Vocês só vão lá, desconectam o seu pendrive do seu PC E o conectam lá no seu Playstation 4 E agora vamos para o videogame pra mostrar passo a passo pra vocês por lá também Beleza pessoal Já aqui no seu Playstation 4, né? Vocês podem ver que eu já estou no meu aqui Eu não tenho nenhum Option File instalado Como eu falei pra vocês Vou até mostrar pra vocês aqui Vamos entrar no menu edição Pra mostrar pra vocês aqui que eu não tenho nenhum Option File Que já tinha sido instalado anteriormente Então o meu jogo está todo cru Olha bem aqui Vamos entrar aqui no menu editar E olha como é que está, velho Olha a linha inglesa, por exemplo Está só com Arsenal e com Manchester De resto está tudo totalmente genérico É claro que esses nomes iguais das equipes EA Já são padrão do jogo Não fui eu que mudei, ok? Então o jogo está todo cru, velho Não tem nada, nada instalado A única coisa que eu instalei foi aquele Option File Do Campeonato Brasileiro Que deixa os times atualizados Aqui como vocês podem perceber Aqui o Flamengo O Flamengo está 100% atualizado, né cara? E realmente por causa desse patch Que eu ensinei pra vocês no último vídeo Mas esse também já inclui a atualização No Campeonato Brasileiro Então não esquentem, cara Não esquentem Você vai melhorar o seu jogo todo Então você não vai precisar de nenhum outro Option File Fora isso, tranquilo? Então vamos lá Vocês podem ver aqui como eu sei pra vocês O seu jogo provavelmente vai estar igual ao meu Se você não fez a instalação de algum outro Option File Porque o meu está cru O seu também deve estar dessa forma E logo após, pessoal Vocês vão... Pô, pessoal Como vocês podem estar vendo Eu estou aplicando aqui a atualização ao vivo Pra atualizar os times europeus Porque essa atualização não atualiza, ok? Esse Option File não atualiza Então é importante vocês fazerem a atualização ao vivo Acabei aqui agora E vai corresponder sobre os dados que eu tenho Sobre o Brasileirão Mas é bem importante já deixar tudo atualizado Pra vocês fazerem sim A inclusão E eu vou sobrescrever esses dados editados Lembrando também Se você já tem um outro Option File É bom você apagar o dado de edição E logo após vocês façam tudo isso, beleza? Pra não ter uma confusão De um Option File por cima do outro Então é importante vocês apagarem tudo que você tem Ou se você prefere ficar com o Option File que você tem Não sei Mas isso é especialmente pra quem não tem nenhum outro Option File, ok? Bom, logo após vocês fazerem a atualização ao vivo Lembrando que se você já tem outro Option File instalado Você deve sim apagar Não só apagar os dados de edição Mas também apagar as imagens que ficam aqui salvas, ok? Eu não tenho nenhum Porque eu não instalei nenhum ainda Mas se vocês estiverem com os Option File Já outro Option File instalado Você terá que vir um por um aqui E ir apagando todos eles Pra não... Porque o PES tem um limite de dados E se vocês já terem esses salvos E colocarem outros por cima Vai dar complicação Então apaga esses Que vocês irão fazer a inclusão de outros Que estão dentro do pendrive Bom, primeiramente, pessoal Vamos começar pelos que são mais leves Sim, tem importar time Importar competição E também tem outras... Importar imagens Tem todas as coisas, né, pessoal? Então vamos importar competição primeiramente Que vai transferir as imagens Não dos times Mas sim da competição Então todas as competições que estão genéricas Tipo a Liga Irão ficar licenciadas Então isso tudo é bem legal E é bem mais rápido que os times Porque o time vai fazer um por um Um time do jogo Então isso vai demorar um ano, cara Então vamos começar com a competição Que é o processo um pouco mais rápido Vamos lá Como vocês podem ver Eles ali avisam mesmo Sobre a pasta O IPES E vamos entrando aqui, ó Aqui, ó Beleza Todas as competições estão aqui Champions League Europa League Premier League Então tá tudo aqui Então vamos lá Vamos prosseguir Beleza Marca essa caixinha aqui Importação de arquivos do mesmo nome Que vão se reconhecer Quais são a Premier League Quais são... E aí assim por diante Então vamos marcar E vamos esperar finalizar E já já eu volto com vocês Pô, pessoal Agora um ponto bem importante Ele fez lá no option file Os times Legends Então se vocês vão querer baixar Esses times Legends Vocês vão fazer isso primeiro aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês Isso eu não sabia Eu achei bem legal, cara Beleza Vou importar time Logo após Vocês vão atrás Lá embaixo Que vão procurar Duas pastas Chamadas Ted Fit Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, ó Ted Fix 1 Ted Fix 2 Que estão aqueles dois times Legends Que estão aqueles caras genéricos Com overais altíssimos Eles irão ficar sem clubes E pra não te atrapalhar na Master League Pra eles não serem contratados Eles vão ficar com over baixíssimo Então ninguém vai querer contratar eles E isso vai ser bem legal Porque os times Legends Serão sim os Legends Que estarão no jogo Então isso tudo é bem bacana Aí vocês vão entrar aqui Vou marcar as duas opções aqui Que temos aqui, ó Aí vocês vão marcar as duas E vão dar um ok Aí vai rapidinho Essa parte Tranquilo Beleza Aí os caras genéricos Com overais bem baixos E isso não vai te atrapalhar na Master League Isso é bem interessante Bom, pessoal Primeiramente Vamos importar os times aqui Só que iremos fazer duas coisas Primeiramente Vamos entrar aqui, né Procurar o pendrive Aí vai ter todas as equipes aqui Vocês apertam um quadrado Só que vocês terão que Tirar a seleção Das seleções, claro E também Da Bundesliga E daqueles dois Ted Fix Beleza? Vocês irão desmarcá-los Pra não ocorrer Vamos dizer Pra não ocorrer Negociações E mudanças Nas suas transferências Que é Nos seus elencos E coisas do tipo Então vamos Desmarcar aqui as seleções Todas essas Nate aqui Estão tudo seleções Então vamos desmarcar tudo aqui Bem rápido Beleza Aqui, ó Todas as seleções foram desmarcadas E agora vamos assistir As equipes da Bundesliga E vamos desmarcá-las Elas também Aqui, ó As duas Ted Fix Tranquilo Então a Bundesliga Vamos lá Vamos desmarcar também As equipes da Bundesliga Vamos desmarcar também aqui, ó As equipes brasileiras Que já estão logo no topo também Beleza? Vamos ir aqui desmarcando Tranquilo Vamos ir lá Cadê? Beleza Aqui já foi já Todas as equipes brasileiras Após vocês Fazerem isso com todas as equipes Vocês só vão lá E continuem E prosseguem Vamos lá E vocês deixam apenas A segunda marcada Primeiro vocês desmarcam E dão um ok Para prosseguir E agora vai demorar um pouquinho 110 arquivos Então já já Eu volto com vocês Bom pessoal Acabou aqui já A primeira parte Onde foram 110 times Foram exportados Importados no caso Vamos dar uma olhada aqui Antes de fazer a última parte Vamos só ver como é que tá Até o momento Vamos dar uma olhada aqui Em como é que tá Aqui ó Vocês podem perceber Que a Premier League Já tá com todos os logos Tudo certinho Agora o que nós vamos fazer Como vocês podem ver Vamos entrar aqui na Bundesliga Vocês vão ver que ainda tá errado Vamos dizer que a gente ainda não arrumou Vamos arrumar a Bundesliga agora O Campeonato Brasileiro E também as equipes nacionais Todo o resto aqui ó Já tá tudo certinho Aqui ó A Liga também Já tá tudo certinho E vamos agora partir Para arrumar as equipes brasileiras E também as equipes da Bundesliga Porque a Bundesliga Irá arrumar não apenas os logos E também seus uniformes Mas também os seus elencos Assim como o Brasileirão também E as equipes nacionais As seleções nacionais Beleza? Por isso que vocês terão que marcar As duas opções Vamos lá Importar time E agora pessoal Vamos marcar apenas as equipes Que não foram marcadas Nas outras Ou seja Vamos marcar os times brasileiros Que nas outras não foram marcados Né pessoal Vamos aqui marcar tudinho Sem deixar passar nenhum Tranquilo Vamos lá Bundesliga também Marca a Bundesliga E também As seleções nacionais Vamos procurar aqui Onde é que elas estão Vocês não marcam Ted Fix Nessa Ok pessoal Porque vocês já fizeram lá no começo Iram marcar assim As equipes lendárias Que essas duas vocês marcam E também vou marcar As seleções nacionais Vamos Aqui ó Exatamente aqui Vamos aqui Arrumar as seleções nacionais Todas elas Pronto Aqui ó Tá tudo certinho Marcam as seleções nacionais A Bundesliga E o Brasileirão E as equipes lendárias E vamos avançar E nessa vocês marcam As duas portas Pessoal Além de marcar É a imagem do mesmo nome Que no caso É os uniformes E os logos Que foi o que a gente corrigiu No primeiro Ou seja Aquelas equipes que a gente colocou Antes da liga A Premier League Não teve alteração Em seus elencos Porque a gente já fez A atualização ao vivo Lá no começo E agora vamos marcar A primeira que terá Sem atualização no elenco Que não atualizará Apenas o Brasileirão O Brasileirão Ele vai ficar atualizado Mas também Atualizará os elencos Da Bundesliga Que não tem o elenco Da Bundesliga Então vamos fazer isso E é claro Também os times lendários E as seleções Serão atualizadas Então vamos lá Nessas são 82 times Então vamos esperar Chegar até o final E já já eu volto com vocês Vai ser bem rapidinho Essa etapa Beleza Acabou aqui já Agora vamos dar Aquela pequena olhada Vamos ver como é que está Principalmente os times Legends Que me chamou a atenção Vamos ver aqui Já está tudo certinho Pessoal como vocês bem Vão ver Aqui ó Primeira liga Já está tudo ok Com todas as equipes A Skybet também Está toda licenciada Lembrando que os jogadores Também são licenciados Assim como a Série A Que a Série A já era licenciada Então não sei porque eu mostrei Série B italiana também Que estava genérica Que está toda licenciada Também com os jogadores licenciados É A Liga Santander E a Liga Série B também Está totalmente licenciada Cara Tudo muito bacana Aqui ó Vamos dar uma olhada No Real Madrid Vamos ver os uniformes Do Real Madrid Como é que estão né cara Pô Não sei porque eu estou procurando aqui Cara Está aqui ó Aqui ó O uniforme do goleiro Do Real Madrid E do Courtois E também o uniforme Dos jogadores Que estão sensacionais Agora vamos dar uma olhada Aqui nos times brasileiros A Bundesliga aqui ó Cara É não A PES United Eu não sei se era para estar aqui né cara Mas o resto está todo licenciado Até eu tomei um susto Quando eu vi aquele Essa equipe também Eu acho que não é da Bundesliga Eu não sei Eu não acompanho muito a Bundesliga Mas pelo que parece Todo o resto está ok A não ser que tenha outras equipes aqui Nos outros da Europa Que eu acho que eu vou ter que trocar depois né pessoal Aqui ó Vamos dar uma olhada nos outros da Europa Então é Bar de Munique E também o Bar de Lever Que você tem que ser colocado lá Que não havia sido colocado anteriormente Então Eu já entendi Vamos trocar pelo PES United E também Pela outra equipe lá Que não era para estar lá também O Brasileirão Aqui ó Brasileirão Série A Vamos dar uma olhada aqui ó Está tudo atualizado Pessoal Como vocês estão vendo Vamos dar uma olhada aqui no São Paulo São Paulo Alexandre Pato Anthony Todo mundo ali certinho Então está tudo atualizadinho Vamos dar uma olhada aqui nos times Legends também Para ver como é que ficou Aqui ó Legends Europa Cara Olha que da hora mano Todos os Legends do jogo estão aqui para você jogar mano Show de bola Até os uniformes estão sensacionais cara Aqui ó Todos os Legends do jogo Vamos dar uma olhada na World Legends Que sim Legends do mundo Maradona Duas versões de Maradona Sensacional E todos os outros jogadores Está tudo aqui para você jogar Sensacional cara Fenomenal mano Aqui ó Denilson Mano Da hora demais cara Show de bola O que vocês acharam? Vocês curtiram mano? Vocês curtiram esse patch? Mano Eu pesquisei muito E esse foi o melhor de longe que eu achei cara Foi o melhor patch de todos Claro Dando aquela moral novamente Para o PES Vício BR Passem lá no canal dele Porque o patch dele foi de muita qualidade Foi muito bem produzido né cara Então vamos lá Dar esse voto de confiança O cara realmente Está sempre postando pets De muita qualidade lá E eu estava pesquisando muitos Para trazer um aqui para vocês Que fosse realmente da minha confiança Então achei isso bem legal Eu curti para caramba Então dá lá aquela passadinha Lá no canal dele E dá essa moral para ele Bom pessoal Ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau